Além da Ilusão Últimas semanas Padrinho, eu descobri que o Rafael Antunes na verdade se chama Davi Jardim Ele é o assassino da Elisa que fugiu da prisão Joaquim já fez a denúncia ao delegado, agora a gente tá indo na fazenda, prendeu Hoje Eu vim dar ordem de prisão a esse rapaz Davi Jardim, você está preso Só pode ser uma brincadeira, esse é o Rafael Antunes, ele é funcionário na minha fábrica Não, ele é o assassino da sua filha Além da Ilusão Além da Ilusão